Oi gente, meu nome é Fernanda e você está no canal Fernanda Campos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu cantinho. E no vídeo de hoje eu quero dar uma dica infalível para vocês que tem receio de fazer propagação de suculentas através da poda apical. Eu vou explicar como que eu faço, um jeito bem seguro, para você não machucar sua plantinha, para você não danificar nenhuma folha. E eu vou passar tudinho nesse vídeo para vocês, o passo a passo. Vou mostrar alguns resultados aí que já foram feitos para vocês verem aí que dá super certo. Vou mostrar também algumas plantinhas, principalmente aquele vaso de Glauca que tem vídeo no canal de quando eu fiz o replante e retirei várias mudas. Vou mostrar para vocês como que ele está hoje. Será, hein, gente? O que será que aconteceu com aquele vaso? Se você já gostou aí do tema do vídeo, já vai deixando o seu like. Se não for inscrito, já se inscreva para ficar por dentro sempre que a gente postar vídeo novo. Então, vamos aí para o vídeo. Antes da gente ir para o tema do vídeo de hoje, eu quero mostrar algumas plantinhas para vocês. E eu vou começar com essas folhagens que estão maravilhosas. Elas ficam embaixo de um pé aqui, de uma árvore que é o manacá da serra. Eu vou mostrar para vocês. Fica na entrada da minha casa esse pé de manacá da serra e está bem grande. E eu coloquei algumas plantas que não toleram muito bem o sol, mas apesar que esses coleus aqui estão em uma bacia enorme de ferro, eles estão pegando bastante sol. Ali estão alguns lírios. Os lírios amam a época da primavera, chuvinha, que é a época que eles florescem, que eles acordam. Eu vou dar uma passadinha aqui para vocês verem como as plantas estão lindas. Essa é a minha hortência, está começando a abrir as flores. Eu tenho alguns caládions aqui que eu estou apaixonada. Tem uma jiboia variegata. Tem uma plantinha aqui, que eu não sei o nome, que é linda também. Olha, gente, que lindo desses caládions. Olha, eu tenho esse. Eu sou encantada com essas cores maravilhosas. Esse eu acho que não é, mas eu acho ele lindo também. Eu acho que é outra espécie. Esse também é um caládio. Olha que lindo. Olha que cor. E olha esse, gente. Olha o tamanho, que coisa mais linda. E está cheio de mudinho. E tem outro aqui, esse não é caládion. Não me recordo agora o nome dessa planta. Ele nasceu aqui. Acredito que ele já estava aqui nesse vazinho e desenvolveu com a chuva. Olha que lindo. Eu tenho um lírio aqui da paz. Algumas orquídeas simbídeos, que eu nunca vi a flor, tá, gente? Por causa do meu clima. E tenho algumas begônias, que estão todas na chuva. Olha que linda. Gente, olha como esse vaso está cheio. Está bem cheio mesmo. Ó, tem essa aqui, ó, que é uma begônia Rex. E tem essas outras, essa aqui, que está florida ali. Que fofura. Deixa eu passar de cá. Tenho essa outra aqui, ó, que é linda. Olha o formato, parece um caracol. Formato das folhas. Muito linda. Agora ela não está de florzinha. E tem um invasor aqui, que é o boldinho. Não é boldinho, sou coleta. É pectantus prostatos. Isso. Tenho essa outra aqui, que ainda está se adaptando. Olha que linda. Aqui eu tenho uma orquídea, que não está na época de floração. Ela é linda também. Tem os coleus, que estão com florzinha. Os beija-flores amam essas florzinhas. Canteiro aqui de Ixória, gente. Como está florido. Olha que lindo. E a grama está bem verde. Essa é uma zaleia. A cor dela é vermelha. Chegando aqui no cantinho. Gente, olha o tamanho que está esse vaso de pálida. Tem vídeo aí no canal também de quando eu fiz esses três vasos aqui. Esse daqui é velha pálida. Esse da Calanchoe Marmorata. E esse da Crassula Capitela Campfire. Tem vídeo aí no canal, falando aí, montando, na verdade não. Falando sobre como eu fiz, que eu fiz o corte das plantas. Eram todas mudas. Essa aqui é a minha matriz. Essas outras eram mudas que estavam nela. E eu retirei. Eram bem pequenas. E agora, olha o tamanho que elas estão. Estão bem grandes. Precisando tirar desses vasos. E eu quero mostrar para vocês a minha Glauca linda. A minha matriz maravilhosa. Deixa eu mostrar para vocês. Gente, olha o tamanho que está essa planta. Meu Deus. Olha o tamanho dessa roseta. Gente, olha que maravilhosa. Tem vídeo aí no canal de quando eu fiz o replante dessa linda. Adubei, tá? Troquei o substrato. Tirei várias mudas para dar espaço para as outras que estavam menores. E olha, tem muda aqui maior do que as que eu tirei, gente. Olha que coisa mais linda. Olha o tamanho dessa roseta. Olha isso. Olha aqui. Olha que linda. Ela está amando ficar no tempo. Fica na chuva. Muita gente me pergunta qual substrato que eu uso para as Glaucas. Eu uso o mesmo substrato que eu uso nas outras suculentas. Tem vídeo aí no canal do meu substrato novo. É o mesmo que eu uso. Inclusive, eu tinha a Glaucas plantada só no pó de coco. Estavam maravilhosos, tá, gente? Tudo é você saber controlar a rega. Não regar demais para a sua plantinha não fungar. E se você ver algum funguinho, você tratar a tempo, que é o mais importante, tá? A gente sempre tem que ficar observando as nossas plantinhas. Deixa eu mostrar para vocês duas plantinhas que eu fiz a poda axial do jeito que eu vou mostrar, né? Eu passo a passo aqui para vocês. Uma foi essa. Essa é uma híbrida da Echeveria Camisole. Eu comprei ela referente ao pote 11. Fiz a poda axial. E ela, ó, está bem. E já está totalmente enraizada. Está linda. Eu fiz também o mesmo processo com essa opalina. Que também está enraizada, tá bom? E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com os caules. Gente, os caules estão aqui no tempo, ó. Eu vou mostrar para vocês. Esse é o caule da híbrida da Camisole. Olha que coisa linda. Olha que embaixo tem mais bebezinho que está nascendo. Embaixo das folhas. Gente, está cheio de bebê. Não vai dar para mostrar direito porque ele ainda não é tão pequeno. Esse aqui é o maiorzinho. A opalina está aqui, ó. Por enquanto eu tenho dois bebês de opalina. Para quem não tinha nenhuma, eu tinha uma pequenininha. Agora eu tenho essas duas. Tenho a planta mãe. E tenho a minha pequenininha que está desenvolvendo também. Coloquei ela na chuva. Ó, e também tenho as folhas que eu retirei. Ó, não sei se vão brotar. Mas é uma tentativa. Essa aqui tem raiz, ó. Então, vamos ver se vai brotar, né? As folhas da opalina, é, está em outro lugar. Eu deixei em outro lugar porque a opalina, como é uma folha mais gorda, eu não gosto de deixar na chuva. Vai uma dica aí para vocês, tá? É melhor vocês não plantarem antes de sair a brotação ou raiz, porque ela retém muita água nas folhinhas e não precisa de ficar na chuva. Inclusive, você pode perder a sua folhinha por apodrecimento. Então, como que eu consegui todas essas mudinhas? Ao invés de você pegar o fio dental e passar o fio dental entre as folhinhas da sua planta, correr o risco de machucar, você vai perder algumas folhas. Mas, eu, né, tive a ideia de fazer, ó, só dar certo em plantas que tem uma maior quantidade de folhas. Eu gosto mais de fazer quando tem muita camada de folhas, sim. A primeira que eu mostrei para vocês, que é a camisole, ó, eu comprei ela referente ao pote 11. Ela ficou referente a um pote 9. Mas, eu resolvi fazer, mesmo eu ficando com uma roseta pequena, para garantir a espécie. E eu arrependi, porque que eu não fiz nas outras duas que eu comprei, porque eu acabei perdendo o caule. Então, com as outras duas, eu fiz e não consegui deixar a folhinha, que são essas aqui, ó, eu comprei recentemente, não consegui deixar a folhinha. E essa aqui, inclusive, essa é a camisole legítima, inclusive, ó, tô tratando ela, porque tá com a folhinha, inclusive, tem que tirar essa folha. Tá com funguinho. E os caules, eu perdi. Não fiz desse jeito e acabei perdendo. Fiquei com medo, com receio, né, com dó, porque a planta veio maiorzinha. E eu fiquei com receio de cortar, né, que eu ia perder algumas folhas. Mas, não adiantou nada, porque eu tô tendo que retirar a folhinha, por causa dos funguinhos que estão aparecendo. Ela tá diminuindo o tamanho e eu ainda perdi os caules. Então, o que eu faço? Eu vou ver se eu consigo fazer com a mão só, pra mostrar. Ó, a minha intenção é deixar algumas folhas. Você não precisa deixar muitas folhas. O importante é que sobra alguma. Então, eu pego aqui a folhinha que fica mais fácil pra mim, ó. Ó, e vou puxando. Eu não vou conseguir fazer com a mão só, porque eu tenho que levantar. Vou pegar o suporte e volto já. Só um minutinho, eu vou dar uma pausa, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Vou pegar o suporte. Pra mostrar pra vocês, pra vocês tirarem, tem uma técnica aqui pra não quebrar essa folhinha. Porque se vocês tirarem a pontinha dela ficar, aí ela já não vai servir pra gente. Gente, vamos lá. Eu vou tentar tirar, ó. Tentar fazer aqui pra vocês verem. A gente levanta o máximo que der aqui, ó. Ó, pra ficar livre aqui. Ó. De uma forma que você consiga retirar facilmente. Ó. A primeira é mais difícil. Vamos. Aí a gente vai acompanhando aqui, ó. Ó. Aí você vai tirar. Todas, tá? Você vai tirando, ó. Vai soltando. Ó. A primeira é mais difícil. As outras é super tranquilo. E você vai acompanhando aqui e deixando o espaço pra vocês fazerem o corte, ó. Vocês podem tirar a quantidade de folhinha aí que vocês quiserem. Essa plantinha aqui é uma agavoide. As agavoides, elas são bem difíceis de a gente tirar a folha intacta. Às vezes acontece de uma ou outra não sair, mas não tem problema. O importante é vocês tirarem a maioria, ó, com intactas pra gente aproveitar e fazer as mudinhas das folhas também. Eu vou tirar mais pra ficar certinho. Espero que estejam, que esteja dando pra vocês verem. Então, ficou assim, ó. Ó. O caule ficou descoberto. E é só eu vir com o meu alicate de poda e fazer a poda que eu vou deixar as folhinhas aqui pra incentivar novas brotações. E vou ficar com a minha planta linda ainda pra colocar ela pra enraizar. Ó, o meu alicate de poda tá aqui, gente. Eu já fiz a esterilização. Eu gosto de esterilizar com álcool isopropílico. Aí eu venho aqui, ó, e faço um corte limpo. Ó, olha como que ficou a minha roseta linda. Ó, como que ficou linda. E olha como que ficou a parte de baixo. Ó, as folhas que ficaram estão intactas. Também o caule. Eu não passo nada. Não passo canela, tá? Deixo cicatrizar naturalmente. Leva uns três dias esse processo. E é tranquilo. Nunca perdi caule assim por não cicatrizar. Tá? Isso é um processo que acontece natural. A gente só não vai passar nada pra acelerar esse processo. E é importante não tomar chuva, nem fazer a rega, enquanto esse caule não cicatrizar. Então eu já vou deixar aqui embaixo da estufa, né, que é coberta. Esse local aqui, onde que ela tá, ela não vai tomar chuva. E eu tenho o meu caule, que vai me dar mudinha. Tenho a minha planta mãe, que ainda sobrou, olha, muitas folhas. Olha que linda. Eu vou deixar ela aqui pra cicatrizar também. Depois vou replantar. E olha o tanto de folha que eu tenho pra colocar pra tentativa de brotação também. Sá na ideia, tá? Nessa época a gente fica pensando aí muito em propagação. Porque é uma época que as plantinhas da gente ficam muito vulneráveis aos fungos. Inclusive, tem vídeo aí no canal pra você que não viu falando sobre fungos. Quem não viu, vai aí na playlist fungos. E tem um vídeo falando como eu faço, qual produtinho que eu uso, tá bom? Então, na Nixana eu disse que fiz o mesmo processo. Eu fiz da mesma forma, retirei as folhinhas pra dar o espaçamento que eu queria aqui pro corte. E as folhinhas eu coloquei pra brotar. E olha a quantidade de muda que tem aqui por folha. E a quantidade de brotação, gente, nos caules. Então, é uma técnica muito bacana pra você que quer multiplicar as suas plantinhas. Pra você que quer aumentar a sua coleção. Vale muito a pena, tá? Fazer dessa forma. Ó, todas brotam, gente. Todas as folhinhas brotam. Essa, principalmente, gente, a Nixana é muito fácil de brotar por folha. E ó, todos os lugares que eu fiz o corte e retirei folhinha, tá vindo brotinho novo. Olha como que essa cuia tá linda. Então, eu fiquei com as ponteiras que eu tirei da poda que eu fiz. Fiquei com as folhinhas que já estão brotando. E as hastes deram. Olha a quantidade de muda. E olha como a minha cuia está, gente. Fala aí se não dá certo. Faz o teste aí. Se você ainda não fez, faz o teste aí na sua coleção. E me conta se deu certo. Se você ficou satisfeito aí. Com a dica que eu passei pra vocês. Eu vou me despedindo. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Quero mostrar pra vocês essa cestinha que eu fiz. Esse arranjo. Eu fiz ontem. Então, ele ainda está em adaptação. Olha como tá lindo. Eu adoro essa cesta de barro. Olha que linda. Fica um charme no jardim, gente. Olha, é uma boa opção pra você enfeitar e seu jardim fica lindo. E a gente tem que abusar nas cores na hora de fazer arranjos. Acho que só faltou uma crássula. Depois eu vou colocar. Eu espero aí então que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe aí com quem também gosta de suculentas. Se inscreva se você não for inscrito. Ative o sininho de notificação. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.